Amigo, maior que o pensamento, por essa estrada, amigo, vamo. Por essa estrada, amigo, vamo, não percas-te o que eu venho, é teu amigo, vamo, não percas-te o que eu venho. Amigo, vamo, não percas-te o que eu venho, não percas-te o que eu venho, não percas-te o que eu venho. Seja bem-vindo quem vier por banho. 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 Amém. Amém.